Dentro das comunidades estão acontecendo no palco da quebrada. Das comunidades espalhadas por todo o Brasil, surgem negócios que ganham o mundo. Foi no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, que o Raul fundou a Brecha, um hub de inteligência que presta consultoria sobre mercado e favela. As pessoas sempre me perguntam, né, como é que você começou a empreender? E eu falo, cara, eu não comecei a empreender, eu sobrevivo numa realidade onde a desigualdade é regra, os direitos não são garantidos. Então, por sobrevivência, a gente vai se virando, né, construindo a arte da civirologia e de construir soluções onde o caos é regra. Pela primeira vez, o empreendedorismo social possui um espaço dedicado na Gramado Summit. Colorido e com pequenas casas, inspirado nas favelas brasileiras, o palco da quebrada debate ideias inovadoras surgidas em meio às dificuldades desses espaços. É importante ter um palco como esse, com a quebrada, para mostrar para as pessoas que a favela é um lugar de grande potencial. As pessoas têm que desmistificar a favela, achar que lá só tem pobreza, achar que a favela só tem violência, não. A favela tem criatividade, a favela tem muita gente com potencial, a favela tem grandes empreendedores, na verdade, a grande startup do Brasil começa na favela. A Nina é uma das idealizadoras. A gaúcha comanda o Ascendendo Mentes, um instituto criado no Morro da Polícia, em Porto Alegre, que busca melhorar a condição de vida de jovens em vulnerabilidade. Tirar a favela das páginas policiais, tirar a favela do lugar somente da miséria, da pobreza, e colocar ela no palco da inovação, da tecnologia, da inovação, das ideias, da criação, da cocriação. O Edu lidera a Gerando Falcões, uma rede voltada para acelerar o desenvolvimento das favelas. A partir de um acordo com o governo do Rio Grande do Sul, a ONG vai atuar por aqui. O projeto Favela 3D prevê incentivos em 10 pontos do Estado, com melhorias nas áreas de saúde, saneamento básico e energia elétrica. A ideia é diminuir os problemas enfrentados diariamente nas comunidades e facilitar o surgimento de novos negócios, como os mostrados aqui no palco da quebrada. Levar desenvolvimento social, desenvolvimento humano, infraestrutura, dignidade, oportunidade com Wi-Fi, para gerar empreendedores, novos negócios, você muda o Brasil. Não dá para transformar o Brasil sem ter uma agenda estratégica para as favelas. Inspirado em tantas histórias, o Taylor, de 16 anos, procura trilhar o próprio caminho. E mesmo tão jovem, o garoto do Morro da Polícia já tem experiência na área de inovação. Enquanto participante do Ascendendo Mentes, ele foi CEO de uma startup, que foi premiada na última edição da Gramado Summit. Agora ele é aprendiz em uma empresa aceleradora e não vai parar por aí. Agora eu vou focar nos estudos e focar no trabalho para mais para frente, eu me especializar em mais algumas coisas e depois que encerrar meu contrato, eu vou buscar o meu sonho, a carreira de ITI. A Gramado Summit 2022...